A semana começou com novidade no grupo Diário de Comunicação, dois novos sites, o do Jornal Diário da Amazonas e 10 Minutos. Os novos produtos são a versão online de todo o conteúdo que você já confere no impresso. E não é só isso, tem notícia atualizada a todo instante. Além das matérias do que acontece na cidade e em todo o estado, o Diário da Amazonas também repercute os mais variados assuntos no Brasil e no mundo. Tem política, economia, opinião, esporte. O 10 Minutos também vai mostrar esses conteúdos de forma mais direta, assuntos das comunidades, como o 10 nas ruas. Tem ainda matérias de polícia e tudo sobre as celebridades. Os novos portais valorizam conteúdos de texto, vídeos e imagens, em um formato de notícia rápida, responsável de qualidade e fácil acesso para atingir um público cada vez maior, o internauta. Leitores que dê a notícia na palma da mão. Novidade também nos jornais impressos do grupo. O Diário da Amazonas e o 10 Minutos estão de cara nova. O projeto gráfico dos dois jornais foi reformulado. As edições valorizam os conteúdos de maior repercussão e interesse da sociedade. Porém, com a mesma qualidade para o leitor. Além da repaginada gráfica nos dois jornais que são líder de vendas em Manaus e na região metropolitana, tem mais coisa nova por aí. A página impressa da Record News no Diário da Amazonas todos os domingos. Você vai conferir o resumo das notícias da semana do 10 na TV, que vai ao ar de segunda a sexta a partir do meio-dia. E o que deve acontecer no programa na semana que começa.